Jéssica, Gabriel, o Estevão tá ali bem distraído e eu quero fazer um vídeo bem legal que é espionando o celular do Estevão. Muito bom! Mas vocês vão ter que pegar o celular sem ele ver. E detalhe também, Gabriel, você sabe a senha do Estevão? O celular do Estevão? Sabe? Gente, mas calma, ele tá gravando um vídeo ali e tem que deixar ele bem distraído e a gente vai ver tudo que tem no celular do Estevão. Será que vai dar certo? Sim. Ai, que legal! Olha, ele tá ali gravando um vídeo. Quando ele se distrair, um de vocês tenta pegar o celular dele, tá bom? Vai dar certo. Fica lá de olho, tá? Eu tô gravando um vídeo. Será que a batata frita já ficou pronta? Ah, acho que sim. Já. Tá, pega pra gente também, tá? Vai, elegeira. Vamos pro quarto, vamos pro quarto. Entendi, foi nada. Gente, Jéssica, tem que ser rápido, tem que ser rápido. Vamos. Tá, qual é a senha, Gabriel? A senha? Deixa eu lembrar. Você lembra, Gabriel? Eu tenho que lembrar. Peraí, vamos ver. Pera. Nossa, qual que é a senha? Vamos ver o papel de parede. Olha o papel de parede dele. Qual que é a senha? Qual que é a senha? Amém, Gabriel? Uai, e agora? Amém. E a mesma, Jéssica? Não. E você sabe a senha do Gabriel? Sim. Legal. Bem louco. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, não. Um minuto. Você bloqueou, e agora? Como que a gente vai descobrir as coisas? Tem que esperar um minuto. E você lembra? Não. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Ai, meu Deus, e agora? Vamos tentar, tentar. Vamos tentar, vamos tentar de novo. Gente, eu acho que o Gabriel lembrou assim. Vamos esperar aí, porque coloca aqui. Aqui, ó. Aí foi um desféu. Bloqueado ainda, mas eu acho que agora sim assim. Gente, mas ele vem... Eu tranquei a porta. Mais bloqueou. Eu tranquei a porta, eu tranquei a porta. Foi, foi. Vamos ver o papel de parede com ele. Papel de parede com ele. Olha esse. Olha só o que o set dele. Gente, vamos ver qual os aplicativos ele tem no celular. Vamos ver. Tem Mercado Livre. Não, deixa eu mostrar. Tem Mercado Livre. Outras redes, Netflix, Google, YouTube. Ele tem um pequeno joguinho. Não tem um pequeno joguinho. Que cheio de graça. Vamos ver a galeria dele? Vamos. Um grande. Um grande. Gente, a galeria dele é cheio de vídeos. Vamos ver se tem fotos zoadas dele. Ele é a moda dele. Peraí, gente. O pessoal quer ver as fotos. Então. Será que tem foto de Margaro? Será? Vamos ver. Tem vídeo, ó. Deixa eu ver. Ah, não, mas esse não é dele melhor. Gente, vamos ver. Olha o vídeozinho. É muito, muito porco. Se você levantar quatro dedos ou mais, você tem péssimos hábitos de higiene. Eita. Eita. Será que ele vai ficar bravo com a gente? Olha esse. Olha esse. Nossa, não. Eita. Gente, vamos ver a última conversa dele no WhatsApp? Vamos. Com a Lorena. Vamos com a mãe, com a Lorena, tá? Peraí. Vamos ver o que ele conversou com a Lorena. Vamos lá, gente. Na última conversa dele com a Lorena. Ó, na segunda foi um feliz ano novo, aí um feliz ano novo. Aí tá. E aqui, aí ele colocou. Estou acompanhando os vídeos. Muito top. Pronto. Tem figurinha da pastora. Ah. Mandaram figurinha da minha Lorena. Gente, ó, a Lorena tá viajando pra Miami e ele mandou ficar acompanhando tudo. Não tem nada demais. Mas será que não tem nenhum número aí de alguma... Tipo assim, alguma paquera. Vamos ver? Aham. Sim. Vamos ver se tem uns coraçãozinhos aqui diferentes. Tem algum grupo? Grupo. De amigos, essas coisas. Nossa, meu contato é Jessica Coração Engraçada. Ah. Ah, que gracinha. Jessica Coração Engraçada. Nossa. Gostou não, Gabriel, desse nome aí? Ficou meio prega. Vovó, socorro. Ficou meio prega. Não, gente, tadinho. Ele é um menino muito... Bondoso. Bondoso. Tem ele mesmo. Como que ele tem? Ah, gente, é um grupo que a gente faz com a gente mesmo, pra gente mandar as coisas pra gente mesmo. Só tem um link do TikTok. Tem um link. Gente, não tem nada polêmico aí. Vamos ver. Espera, vamos procurar. Com a mãe dele só tem vídeo com ele com slime no cabelo. Cadê meu celular? Estevam, eu não... Eu disse que eu cadê meu celular. Estevam, eu não queria falar não, mas a Jessica e o Gabriel, eles estão olhando todo o seu celular. Mentira. Era que eles pegaram o meu celular. Onde eles estão? E eles bloquearam, porque eles não sabiam a senha, mas depois sua mãe deu a senha. Ótimo, porque o celular vai abrir a porta também, né? Eles estão lá dentro. E eles descobriram tudo. Todas as conversas que você teve no WhatsApp. Morreu! As últimas conversas. Gabriel, eu... Jessica, abre tudo que é agora. Abre a porta. Tá gravando vídeo aqui. Cadê o celular? Seu celular? Aham. Sei não. Jessica, eu... Ah, avisa o Gabriel quando eu estou lá dele. Ah, eu... Jéssica, Jéssica... Não, cadê o meu celular? Jéssica, eu contei que vocês viram o turno. Oi! Bom, não tem graça, cara. Não tem graça. Bora, cadê o celular? Achei a gente espiona mais. Mas a gente não sabe onde está. Não sei quem está no celular agora, entendeu? Você não sabe. Não, 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 não. Gente, vocês... Quanto tempo que vocês descobriram no celular dele? Descobriu suas conversas com a Lorena. Aham. E no seu grupo... Descobriu suas conversas com a sua mãe. E no seu grupo que só tem você. No seu grupo que só tem você. Olha... Descobriu vários babadinhos. E lembrando, ó, que ele bloqueou seu celular por um minuto, mas consegui... Ah, e eu descobri como é que você salva o meu contato. Jéssica, coração engraçado. Ela achou muito fofo, Estevam. Mas você volta, viu, vocês dois? Gente... Não vai não. Cadê meu celular? Não vai não. Não vai não. Ó, ó. Coloca uma senha bem difícil pra ele não descobrir, tá, gente? Não vai descobrir. Difícil. Gente, mas esse foi o vídeo. Espero que dê o gostado. E comentem aí quem vocês querem que a gente pione mais celulares. Isso mesmo. Tchau. Tchau. Tchau.